Olha, olha, eu estou puta da vida, porque hoje eu tava no banco, parou que ele começou a apitar aquela porta lá da roleta, aí eu não tava com o celular, eu não tava com o cinto, eu não tava com uma chave... E era o quê? Meu piercing íntimo. Ai, prego! Não tô se sacanar, não era isso não, na verdade que era o prego que eu coloquei na sandália. É coisa de pobre, quem é pobre sabe. Não basta ser pobre, né mãe? Tem que coçar a palma da mão pra ver se atrai dinheiro. Ai, Marcos, que horror! Pelo menos eu tô coçando a palma da mão, pior você que tá coçando o olho do... Mãe! Ai, mãe, olha só a bacharia! Brity, deixa, Brity! Hoje nada vai abalar a minha autoestima. Eu conheci um cara, tá, muito rico, da Zona Sul, vai mudar a minha vida. Olha, um verdadeiro príncipe encantado. E o príncipe sabe que a Pebreia já deu pro reino todo? Credo! Nossa, bastou você chegar em casa que já arma o maior climão, né mãe? Tá pensando, tá falando com as tuas amiguinho, porra? Maico um... Maico dois... Tô puta três... Tô puta... Pai! Marraia! Eu pego pro túmulo. Meu enteado querido, desce mais um aqui pro boa, vai. Tu emendou, tu tá bebendo até agora, né, macio? Tu vai pra casa. Pai, é verdade, pai. Você tem que ter responsabilidade com alguma coisa, um compromisso com alguma coisa. Tu acha que isso aqui tem compromisso com alguma coisa? Só pra encher a cara, brother. Ah, é? Mas no dia do nosso casamento que ele podia não ter compromisso, ele teve. Tava lá na porta do altar. Bebão, bebão, bebão. Ei... O que que você tá fazendo no teste no bairro do Canário? Agora que eu me liguei. Canário me chamou pra vir aqui ajudar, anunciar uns produtos novos, fazer uns dingos. Tu quer ouvir? Fiz um de uma maneira, ó. Quero ver. Vem comer o angu, por favor. A baiana, meu amor. Tem os miúdos da galinha E eu vou babar Em você! Eeeeee! Uau! 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 Até pra vender, angu abaiando, ela canta música de sapatão. Preconceituosa, brother. Já de ser preconceituosa que ela canta bem, na hora que ela cantou, chegou a arrepiar minha Chewbacca. Ah, tá porra. Nossa, que ruim. É ruim mesmo, tá? E eu não sei... Agora, Marraia, eu tô te defendendo, mas tô puta contigo, hein? Que que vai? Porque quando for aqui pra trabalhar no nosso bar, faz corpo mole. Gracinha. Quero só falar uma coisa pra você. Meu Deus. Que que é? Gostosa. Impressionante, né? A gente falou de corpo mole e o mocinho se manifesta. Aí! Bora, reage. Quero ver você reagir, ó. Vou reagir. Ela não me conhece. Como é que vai reagir? Ela não me conhece. Opa! Eita! Opa! Vai reagir sim. Cai na piscina, hein? Ah, cuidado com a piscina, porra. Vai reagir. Você já fez até novela pro bingolinho dele funcionar? Não funciona, porra. Caramba. Ah! Pera, Mestre. Não funciona por nada. Tá parecendo aquela carinha do WhatsApp que... Para, mãe! Porra! Gacinha. Que que é? A casa da gente tá cheia de cupim. Eles estão comendo a casa toda. Já não bastasse. O governo comeu dinheiro. Agora o cupim quer comer também. Vamos lá pra dentro. Porra! Vamos lá pra dentro. Ah, o que que é isso? Só consegui salvar isso. Você tá gastando por conta, já? Isso não é da sua conta, né, mami? Tu quer que eu vire tua cara pra ver isso? Querido... Já chegou o meu ensoval? Olha aqui. Você quer que eu vire tua cara? Tu não me ignora não, Maicon. Olha só. Que violência é essa? Tava até pensando em te dar um dinheirinho. Não vou dar mais, não. Ah, Maicon... Tu sabe que hoje, tarde de manhã, pensando... Falei, nossa, qual o filho que eu acho que mais me respeita? Maicon. É verdade. É verdade. Vamos guardar isso, tá? O que que ele vai te dar de presente? Então, ele vai me dar a cama, a cabeceira, a penteadeira, sabe tudo. Ai, Maicon, então me dá tua cama velha. Não, não pode. Não pode. O cupim também comeu. Claro, vó. Chegou na cama do Maicon, ninguém sai sem comer uma coisinha. É verdade, é verdade. Uma coisinha é cupim. É verdade. Ó, vou pegar umas coisinhas minhas lá que eu vou tomar um banho no serviço, valeu? Vai tomar banho. Vai tomar banho no serviço que não vai gastar água daqui não, porra. Eu já falei que eu vou tomar banho lá? Então, tu não me responde não, Maraia. Não, mas é que eu vou tomar banho lá. Ai, sapatão responde forte. Olha aqui, desculpa, eu vou estar nesse assunto, mas vou ter que confiscar tua cama, tá? Que que é isso, mãe? Não, você não vai ter coragem de fazer isso? Mãe, o insoval é meu, mãe. Maicon! A mamãe sempre tem razão. Não esquece de sabrizar. Eu odeio vocês! Vai continuar odiando? Você sabe que eu tô na fila do NSSPS? Você foi bariátrica? Por quê? Porque eu estou engordando de aborrecimento. Eu pensei que engordasse por causa da comida. E eu pensei que tua bunda ficasse vermelha por causa da porrada. Para, mãe! Para! Não vem com isso! Para! Ai, que mensagem! Para! Ele quer apoiar o porra! Sai da minha frente, porra! Ai, meu Deus do céu! Olha as coisas! Olha aí, cara! Eu vou tomar água com açúcar, eu tô nervosa, sabe? Sério! Olha aqui meu armário! Olha o que tá acontecendo! Meu Deus do céu! Desesperada! Ainda bem que esse armário eu comprei no cartão da Alzira! Que aí eu não preciso pagar! Pelo amor de Deus! Gente, tô fazendo com a minha fita! Meu Deus! Desculpem, vai acabar! E você bebeu tudo, né, mocinha? Bebeu o querosene? Tu bebeu a porra toda! Pelo amor de Deus! Bebeu o querosene! Bebeu o querosene! Gente, é dificíssimo! E aí, notícia do BOF, Maico? Não, mãe! Olha só! Vou te falar! O Gílio César, ele tem um coração de ouro! Por quê? Ele falou que ele vai entregar todos os móveis pra mim, mas ele não quer mais olhar da minha cara! Meu Deus do céu! Ai, que tristeza, viu? Ai, é malajíssíssimo! Que pena que tu não vai ganhar mais mesada, né? Caraca, eu tô de saco cheio, brother! O que é que hoje? Me demiti! Me demiti! Acabou quer o respeito! O maluco veio e falou que quer cantar no meu microfone! Falei, o quê? Que isso? Que delícia! Uma raia dofa! Júlio César! Meu Deus do céu! Ai, Júlio! Amor! Que isso? Ai, obrigado! Todo ferrado! Quem é que é essa? Esse aqui é Júlio César, é meu noivo! Eu tinha decidido nem voltar mais aqui! Olha, Deus! Mas aí a minha cunhadinha, a Brit, né? Me convenceu a mudar de ideia! Ela é ótima nisso, sabia? Às vezes eu tô me achando feia, eu olho pra ela e mudo de ideia na hora! Não, graças a Deus! Ainda bem que você voltou, agora tá tudo completo e não me falta mais nada! Mas falta um enxoval, tá? Mães? O Maico vai querer os móveis? Pra quê? Se eu acabei de trazer o pé de mesa dele que ele gosta? Para, Brit! Eu estava me sentindo um liço, poça! Agora é mole, né, Maico? Vocês são muita gostinha! Que você resolve a vida de vocês e a minha vida, como é que eu resolvo? Mãe, não sei! Ah, mãe, ó! Vem aqui essa da hora, gente! Olha só, tipo o maluco que me assediou! Meu Deus do céu! Não agitado já! Meu Deus do céu! Esse daqui é o Exterminador do Cupim, ó! Eu vou lá dentro, tá? Com licença! Graça! Eu vou mostrar pra ele o foco do Cupim! Aí eu vou... Tá certo! Eu queria ser um Cupim agora! Cala a boca! Será que ele estava campeão? É que eu quero comprar uma postura né!? Que a gente vai dar isso tudo kennendo! Que não vai me descer aqui! Aqui! Aí, aqui!